o salve rapido chaka aqui trazendo uma game play de velho suporte a todo trio aqui com tem que tá de bf aí o raios é o raios aí o outro tem a dois tem no mesmo que mano que bug a caiu dois cara que com nem sei quem é o torne aqui e o com que sabe né porque não a não contra só conhece só a roi que a sarah se não me engano no nick dela mas foi um jogo bom tá ligado eu resolvi gravar porque tipo eu tava sem o que fazer o mano vou gravar de velho vou aproveitar vou pegar ela aí peguei essa skin porque num bug que teve no baú que era para mim esquina net e outros a falar o que vai vir possivelmente eles vão dar o baú com as inscitas mas não mas quem pegou tipo esse baú e tipo as skins ele não ia retirar ia deixar ou se a gente gostou de 15 num evento só tá ligado então isso foi bastante bom a fazer que o ajuda que eu tenho mano de velhos eu sei o básico ligado não sou um pro de velho não só aquele cara que vai fazer um vez 5 tá ligado ainda não mas tipo tem uma noção de velhos e tudo por hora que eu gosto de jogar assim quando dá na telha mas nem sempre eu uso ela porque nem sei que vai dar bom tá ligado uma velha e supe a na ásia usam ela mais na jungle tudo mas as tem uns que usam ela rome e não tô com um escudo explosivo como feito estou com aquele duelo desesperado mesmo nunca testei ela de escudo explosivo talvez até que até que fique bom né a chegar aqui dá para roubar o tem conseguiu roubar vai rolar até f vou aqui puxei um aí nossa mano bem velhos é muito broca manito vai regenerar muita vida tá ligado ainda mais que o cuidado da habilidade é muito baixo o país o que a gente fez mano vale é isso acabei fechando limpeza na tf só mano consegui tanto gol de a a útil dela não é não tem o cuidado a hora alto tá ligado é tipo 20 segundos no máximo ali a e tipo você pode ficar tomando essa é a skill para caramba tanto para engajar quanto para desengajar tá ligado mas eu recomendo mesmo você tá desengajando com ela que você vê que vai morrer gasta útil é que tipo joga por lado que você saia vivo tá ligado e tipo recomendo você também tá usando útil quando o cara tiver com pouca vida tá ligado quanto menos vida ele tiver mais dano você vai dar então isso é bom e além além que você pode iniciar também com a última tela né mano quando você vê assim o cara assim você vê que o cara vai sair vivo você não tem tá sem flecha então tá sem boquinha você simplesmente só dá último cara e das habilidades nele e acabou aí eu consegui matar um aqui dá ali já não foi para valhá lá né a nossa que eu acho que eu tô morrendo não consegui sair safe aqui dá para pegar esse cara aqui é grudei dali consegui matar três no tf2 natural que usando já tava morto a nossa bateria mano a cara velho é muito boa de jogar mano é muito muito boa de jogar recomendo aí conseguimos pegar aqui o pequeno chegar aqui aí tá vendo eu startei com um ah 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 e ela mano 14 segundos tá ligado daqui a pouco tem outro de novo mano isso é bom demais na velha o raiz morreu aqui dá para estar aqui em aqui vou conseguir matar um ainda consegui matar fechei escudo de pedra agora nosso morreu pra caramba doido duas mortes já viado até então tá tudo bem né mano olha só foi chamando né famosa é a famosa coisa do meu time poderia fazer o erradicar tá ligado eu acho que seria bom também eu pegaria bastante que eu né mas minha intenção não é essa minha intenção é de fazer o melhor para o meu time e eu poderia usar ou o o barreiro ali que eu não sei lá não curto muito que é o escudinho e ou então limpeza tá ligado então optei mesmo por ajudar meu time eu acho que dá para afetar aqui ainda dá para afetar grandão mano tem visão dos anos lá em cima vou dar visão aqui da moita do time dos caras aqui não tem ninguém por aqui sem pegar na visão né isso é importante para que seu time saiba o que fazer tá ligado você pegando a visão avançada assim sem se expor muito é você acaba dando um chance passar que me criar alguma play tá ligado em algum lugar do mapa porque tipo você dá visão no no bot aí vê que tem o três no bot aí o que tem dois dois o time lá no eu tô no top tá ligado só vou puxar a torre então roubar tudo tá ligado então isso é bom vocês sempre editarem dando essa visão assim acabei morrendo ali vai paguei o pato mas conseguimos levar ainda a torre foi ser tipo uma morte por uma torre eu volto a torre não né dá para limpar que é só ele eu não sei todo eu não sei eu de velho você é doido de velho mano esse esquenta é da hora velho vocês quem é da horinha mano bem 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 high school of the dead tá ligado para quem já assistiu o anime da horinha de zumbi a nossa dá para chegar lá em nossa dá para roubar esse cara aqui velho nossa linda já tinha smite veio aí foi triste a tênis e aqui só vou usar botinha aqui mesmo de limpeza nosso tf aqui foi torta em aqui eu já gastei tudo tá ligado tipo tudo que eu tinha ali eu sei custo tudo usei ali rapidão botec no gêmeos isso já passei por escudo de pedra aqui só consegui sair vivo a conseguimos atacar fininho os anos ali na tf né mano nossa que eu vou morrer mano abre que raiva tá desgraçado a aqui mano tipo vou resumir o que teve nesses 40 segundos é o tênis e o barão sozinho quando ele tava para conseguir fazer o barão para tipo parente para matar mesmo barão a rua e chegou e o to simplesmente ela conseguiu roubar tipo na última ligado a chamou geral e deu tipo uma azedada tipo não deu uma azedada tá ligado a morreu tem lá e tipo não tinha mais reforço mas só que o torne tá muito forte mano eu tô fazendo aqui a fronte para ele tá ligado a conseguir matar aqui a cá tá ligado a ficar aqui fazendo fronte para ele só que ele morreu mano o louco na suporte mano nem viu tá ligado com a dc morreu cara agora sim dá para fazer um um já né mano precisar de já essa pt aí eu tirei o troia tá ligado porque eu já tenho um defesa mágica do escudo de pedra então não vou optar para fazer troia mesmo tendo raiz do outro lado tá ligado e o raiz pode me abrir no meio mas eu vou optar por gerar depois tipo se eu perder um gerar eu opto com troia tá ligado mas por enquanto eu vou deixar só o a defesa mágica do escudo de pedra mesmo e e tá o é do escudo de pedra e fechar e fechar dá para vai tá aqui mano não deu para puxar velho caracaça 35 ali mano e o conga que acabou abatendo os anos e é isso foi morrendo aqui já morreram dois só tem três do time deles e quatro do nosso dá para iniciar aqui com a última se pode dar aí mano nossa aqui de limpeza é nosso time simplesmente só bagaçou os cara é troca aqui para escudo de pedra para ter tipo tem uma chance de sair vivo né e comprei o um gerar em seguida e os cara simplesmente rendeu e é isso vitória aí para gente um jogo tá legal tá ligado tipo legalzinho ainda bem que eu gravei essa pt mano tá sem fazer nada gravei mesmo só por gravar tá ligado trazer conteúdo ainda mais uma ptzinha de velhos legal mano acho que o mvp é o mvp tem aí mano tá o caderno de cada um envio desse detalhe se não for inscrito se inscreve deixe lá comentar vai me dar bastante e deixe feedback aí compartilha para galera aí é isso valeu tamo junto fui é então eu rapi e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho